Quero aproveitar esse momento aqui para fazer uma fala, uma fala que é um pouquinho de balanço da nossa relação e um pouquinho da nossa expectativa para 2016. Então eu quero falar assim diretamente com os funcionários da Secretaria do Audiovisual, os parceiros que aqui dentro fazem a máquina acontecer e fazem as reflexões de que política nós estamos precisando desenvolver. E aí eu quero incluir todos os funcionários do CTAV, incluir os funcionários da Cinemateca e por extensão também os outros funcionários do Ministério da Cultura que de alguma forma trabalham também para que o nosso trabalho aconteça. Da Secretaria Executiva, da Conjur, da Expô, enfim, além dos outros colegas, outros secretários e as pessoas que trabalham nas outras secretarias, fizemos trabalho juntos, lançamos editais conjuntamente com a SAI, com a SCDC, participamos de eventos da SCDC, da Cefac. Então assim, eu quero dizer que nós temos um trabalho que cada vez mais ele se torna um trabalho em conjunto. Ou seja, a gente tem um país imenso, numa escala grandiosa que é o Brasil e a gente tem pernas muito curtas. A gente tem que ter uma grandeza muito grande, uma generosidade muito grande e poder trabalhar com os parceiros de fora, que são as pessoas organizadas da sociedade que trabalham no mesmo setor que o nosso. Nós, fazendo a parte da política pública, seja na ponta, seja na área meio, seja na área da formulação, do acompanhamento dos projetos e as pessoas que estão na sociedade, mas que são professores, produtores, clubistas, festivais, pesquisadores, preservadores, enfim, todo mundo que compõe esse cenário. Então assim, a nossa percepção e pela orientação que nós temos do ministro Juca, que é uma orientação muito direta, é que nós tenhamos um trabalho feito com o máximo de participação social possível. É desejo desse ministério ter transparência, ter qualidade na gestão e ter a participação social. Com isso a gente vai errar menos. A gente vai atender a demanda social de uma forma mais dialogada, mais conversada. E as estruturas de Estado, elas são, no mundo todo, elas são muito autoritárias. A gente tem que aprender com as melhores experiências, com melhores projetos de gestão e temos possibilidade, pelo tamanho do Brasil, de sermos também referência, porque a gente tem um timor, um timoneiro que é Juca, que tem isso com muita clareza, que é tanto na área de fiscalização como na área de formulação mesmo das políticas públicas. Então assim, eu quero agradecer a cada um, a cada um, particularmente, e dizer que é a palavra-chave do que foi cobrado em 2015, por mim, muito fortemente. Eu sempre brinco até com a palavra do nosso amigo Jorge Conceição da Bahia, que diz que não acredita em desenvolvimento e que acredita em envolvimento. E que eu acho que essa é a palavra-chave para 2016. É a gente, de fato, ter internamente uma compreensão clara de qual é a política da Secretaria do Audiovisual. Dialogando com o Ancine, que é nosso parceiro, nosso primo rico, na verdade, porque gere o Fundo Setorial do Audiovisual e no Fundo Setorial do Audiovisual tem uma parte grande dos recursos para o audiovisual. Então a gente conseguir um entendimento, uma coordenação, como é desejo do próprio ministro Juca, para que a gente possa fazer uma política partilhada do Ministério da Cultura brasileira e que, de fato, dê conta da demanda do audiovisual brasileiro, ela consiga ter relevância aos olhos de quem enxerga essa política, ela possa impactar na educação e aí a gente tem grupos de trabalho ligados à cultura e educação, a gente tem grupos de trabalho ligados à audiovisual e educação, que é para justamente poder cumprir a lei que o Cristóvão Buarque fez a 13.600 de duas horas por mês, obrigatoriamente, em cada escola brasileira e aí a gente tem a noção da escala. A gente, quando fala em cada escola brasileira, só as públicas são mais de 150 mil. Então, quando a gente diz que tem que ter duas horas de programação, eu preciso ter pelo menos um programador em cada escola e aí já seriam 150 mil. Ou seja, a formação, quando a gente pensa em formação, a gente tem que formar em escala. Quando a gente pensa em editoração de revistas, material gráfico, não posso ficar atendendo em uma revista que sai mil exemplares, dois mil exemplares. A gente precisa fazer chegar informações nossas em cada escola brasileira, para que os professores se motivem com o audiovisual e que a gente possa impactar fortemente na educação. A saúde, a gente tem que impactar com o audiovisual na saúde. Eu digo que os profissionais de saúde no Brasil hoje são os que mais entendem de comunicação pública. E a gente tem projetos, programas de comunicação, de comunicação social, de comunicação pública. Então, a gente tem que aprender com os profissionais da saúde e criar métodos, já que a gente está construindo o Canal da Cultura, Vídeo por Demanda, com uma maior plataforma pública de vídeo por demanda do mundo que a gente pode construir. O Quero Ver Cultura, que a gente chama do Vodinho, que é talvez implementado como nós queremos e como estamos brigando para conseguir implementar, a terceira maior operação de entrega de vida por demanda no mundo. Então, esses são os números do Brasil. Tudo que a gente faz pode ter um impacto no mundo. Por isso que a palavra envolvimento é a palavra mais forte para o nosso trabalho. Mais do que a confiança. Porque confiança se confia e se trai. Quando você está motivado, quando você está envolvido, não tem traição. Só tem... Você não olha o relógio para ver que horas as coisas estão acabando. Você também não está preso a certas práticas rígidas de gestão. A gente quer fazer uma gestão clara, transparente, participativa, que a gente possa olhar no olho de cada funcionário e saber que a nossa parte está sendo feita. Que o nosso envolvimento com cada projeto está sendo feito. E que a gente faz parte da construção de cada projeto. Só interessa botar o projeto na rua se nós todos fizermos parte disso. E mais do que isso. Se a gente tiver dialogado isso com a sociedade, tiver dialogado com os parceiros, tiver dialogado com quem apenas acessa nosso conteúdo, a gente vai estar construindo de fato um projeto consistente que vai dar prazer a gente, que vai fazer chegar em casa com mais alegria, tratar os filhos com mais generosidade, o marido, a mulher, o companheiro, a companheira. O que for, dentro dessa diversidade possível que é na sociedade brasileira, que a gente briga por ela, a gente quer trabalhar com cidadania. A gente fez esse ano coisas incríveis. Lançamos editais para a infância, lançamos editais para afrodescendentes, demos resultados de ações afirmativas, repassamos recursos do Fundo Setorial para a Rede Minas para trabalhar 3 milhões e 600 com a questão indígena. Então, assim, nós estamos ligados. Estamos buscando, vamos desenhando um manual de acessibilidade para surdos, para cegos. Enfim, a gente fez atividade nas fronteiras do Brasil, com o Pachamama, com o Festival de Fronteiras no Sul. A gente precisa se apoderar desse arsenal todo de conteúdos simbólicos que nós estamos construindo, ajudando a construir, que pode impactar no projeto de Brasil, de sociedade para o Brasil, de consolidação da democracia no Brasil. Isso vai dizer para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu acho que a gente tem que se empolgar com o projeto que a gente está construindo, porque, de fato, é um projeto rico. E temos que pensar e estar junto, estar junto com os trabalhadores que são terceirizados, junto com os trabalhadores que são do corpo do próprio ministério, com os parceiros como a SERP, como a RNP. Enfim, a gente tem que buscar o interesse de cada setor, trabalhar cada um individualmente com a resolução dos seus problemas profissionais, técnicos, de capacitação, de qualificação profissional, e de bem-estar na área de trabalho e também fora do trabalho. Mas a gente tem que ir junto, pensar num projeto maior, que é esse projeto de um audiovisual que dê conta desse país. Isso não é pouca coisa. Isso é um projeto que comove, que alegra, que envolve. Essa é a palavra. Em 2016, com muito envolvimento, todo mundo ligado no trabalho, conhecendo o trabalho do companheiro, ajudando o companheiro para que a gente possa fazer na Secretaria de Audiovisual um locus, de fato, do planejamento estratégico, de uma gestão que dê uma política pública do audiovisual que dê conta do Brasil, que tenha relevância, que seja reconhecida pelo Ministério, na esplanada, mas principalmente na sociedade. Ou seja, o audiovisual brasileiro é potente e junto, nós funcionários, nós construtores dessa política, junto com os parceiros da sociedade, onde nós vamos estar discutindo cada passo, a gente possa, de fato, se sentir feliz e estar construindo um projeto que a gente pode carimbar, botar a cara, botar o dedo, sem medo de ser feliz. Então, em 2016, muito bom para todo mundo, melhor do que em 2015, e com a palavra-chave que a gente não pode tirar da cabeça, um ano de envolvimento, envolvimento emocional, sentimental, profissional e de felicidade para todos. Boa virada de ano para todo mundo. Conto com vocês, contem comigo. Vamos juntos. E aí